Oi gente, meu nome é Laura Avila e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bom gente, no vídeo de hoje Os pássaros cantando Como vocês estão vendo já no título, né, na capa Sim, tour pelo meu quarto, finalmente gente Meu quarto novo, né, da minha casa nova, que já não é mais tão nova Mas... Primeira vez que eu me mudei, acho que eu já falei pra vocês em outros vídeos do canal Tem vídeo já sobre casa nova, tour pela casa nova sem imobília Enfim, tô aqui no meu quarto Já receberam alguns spoilers, até vou parar aqui no garçom E... Parar aqui no sol Gente, eu tô de blusa, tá tipo assim Roupa, pelo amor de Deus É porque é tipo, tomara que caia um top, tomara que caia Então... É isso, vocês não acharam que eu tô sem nada Tô de roupa Mas é porque eu tô queimada, acho que vocês estão vendo Que eu tô queimada Porque eu fui na praia ontem, aí eu tô toda ardida aqui, assim, e aqui, ó Aí como eu tô em casa e tudo, mas... Eu falei, ah, não vou colocar, tipo, uma roupa que vai ficar ardendo ou encostando em mim Aí eu coloquei essa roupa aqui Que é bem confortável e tal, e é isso E eu também não vou aparecer tanto hoje Eu vou mais, tipo, gravar na câmera traseira mostrando o meu quarto Então tá tudo certo Vamos começar mostrando pra vocês E eu espero que vocês gostem Vamos lá Por favor, ignorem o fato de a janela estar aberta e bem provável que vai ficar entrando barulho lá de fora E do ventilador tá ligado Porque, juro, tá muito calor Não é pouco não, é muito Então, por favor, ignorem e é isso Vamos continuar Bom, a porta, normal Uma porta, ela é marrom, normal E aí aqui eu coloquei esse quadrinho Que é um gatinho, que tinha no meu quarto antigo também E eu acho ele muito fofinho E é isso, só isso que colocou nessa parede E aqui tem meu armário, mas eu vou mostrar depois Aí vindo pra cá Temos essa parede Vou mostrar assim, rápido Essa parede aqui Eu quis fazer ela com cimento queimado, né Que é Esse é o que vocês estão vendo na parede que vocês espectam Que parece cimento mesmo E eu achei lindo, gente Sério, eu sou apaixonada por essa parede Ó Aí aqui eu coloquei Esse Uma grade pra colocar foto Aí eu revelei algumas fotos Com algumas pessoas que são importantes pra mim Não coube todo mundo Quase que não couberam todas as fotos que eu revelei Mas é isso Tem várias pessoas Até minhas cachorrinhas estão aqui E é isso Vindo pra cá temos a minha televisão Que fica aqui E eu tô aparecendo ali, tudo bom Minha televisão Aí aqui embaixo ficam os meus funkos Que tipo, Stranger Things São todos Stranger Things Menos esses três Aí essa é a Shuri De Pantara Negra A irmã do Pantara Negra O Jughead De Riverdale E o Stitch Perfeito Aí ali em cima tem esses três bichinhos de pelúcia Que é o biscoito do Shrek Esqueci o nome dele Mas Do Madagascar, sabe? Eu acho ele muito fofinho E o Stitch de novo Porque ele é meu amorzinho Esse bichinho aqui, gente É meu xodozinho Meu Deus Quase que é Ele é meu xodozinho Eu acho muito lindinho Aí indo pra cá Temos LH Que é o inicial do meu nome São as iniciais Laura Ávila E tem dois pombinhos Passarinhos rosa Aí aqui tem Esse negocinho que é pra você escrever com giz Só que eu ainda não comprei o giz certo Tipo, específico pra escrever em quadro negro Assim Então eu ainda não tenho Mas Tá ali Aí tem uma fotinha minha De quando eu tinha Acho que dois aninhos É, dois aninhos Aí tem um cofrinho Eu coloquei aqui meus livros Basicamente isso Aí descendo Vou vir pra cá Ó Aqui são os funcos Aí aqui tem Minha skylight Que eu não sei se vocês já viram Vou tentar botar uma foto Alguma coisa aí na tela Que tipo, deixa o quarto Como se fosse o céu Fica muito lindo, sério Eu sou apaixonada Aí aqui tem Um potinho de algodão Que eu tô sempre usando Aí aqui Ficam Minhas maquiagens Porque aqui, gente, ó Eu fiz uma bancada Aí nessa parte aqui de baixo Tem algumas coisas guardadas Que eu já mostro pra vocês Aí aqui é meio que a penteadeira Barra escrivaninha Aqui tem o espelho Enfim Aí eu deixei algodão Aqui eu deixei meus maquiagens Aqui tem tipo batom Gloss Essas coisas Aqui também Aí tem rímel Delineador Enfim E aqui são os meus pincéis Aí vindo pra cá Tem o meu notebook O meu computador Aí aqui eu deixei Deixo dois cadernos Esse caderno aqui Eu uso pra praticamente tudo Ele é meu xodozinho E esse também do Stitch De novo Porque eu nem amo o Stitch Vocês nem perceberam, né? Que eu sou apaixonada por ele Enfim Aí tem esse caderno aqui Que de vez em quando Eu pego pra anotar também Tipo, coisas aleatórias Assim Mas ele é mais tipo Pra estudo Esse daqui eu coloco Muita coisa mesmo Aí aqui Eu deixei Pra botar post-it, né? Coloquei post-it Tem fita também Tipo, pra decorar E mais post-it Basicamente post-it Aí aqui tem algumas canetas Tesoura É mais caneta e lápis Assim Aí nesse outro potinho aqui Eu coloquei clips Aí essa caneta aqui Tipo Acho que ela é da minha mãe Enfim, tá aqui Essa é aquela caneta Pra mexer no celular, sabe? E Grampo de Grampiador Aí ficou assim E aqui Tem o espelho Aí Eu coloquei Aqui não tinha nada Não sei porquê Mas me deu muita vontade De colocar Esses post-its Tipo, escrito frases Aí eu pensei em colocar Tipo, versículos da Bíblia Ao invés de ser só frases motivacionais São versículos da Bíblia Motivacionais, sabe? Tipo assim São versículos da Bíblia Que são mais motivacionais Acho que vocês entenderam Mas enfim Aí eu coloquei isso aqui Se vocês quiserem ler Pausa e ler e tal São versículos que eu gosto Sabe? Tem mais Enfim É isso Aí eu vou tentar mostrar pra vocês De longe A visão geral Ó, tão vendo? Enfim Aí vindo pra cá Aqui tem a cadeira Tipo, essa não seria a minha cadeira Principal, sabe? A ideia inicial era comprar uma outra cadeira Maiorzinha assim Mais confortável e tal Só que por enquanto eu tô com essa daqui Eu não sei quando a gente vai comprar outra Mas eu de verdade não tô com tanta pressa Porque ela é boa também Enfim Não tá me atrapalhando Sabe? E é isso Aí ali, gente Tem duas mochilas Porque é o seguinte O ano virou há pouco tempo Vocês sabem Né? Ainda estamos no início de janeiro E aí Ainda tem alguns materiais Meus do ano passado Que eu não sei ainda o que eu vou fazer Se eu vou Não sei o que eu vou fazer Aí assim Tem alguns livros aqui meus De passar uma mochila Que as vezes eu não saio pra escola As vezes não Mas enfim É uma mochila Que eu gosto muito E eu deixei meus livros E acho que não tava mais o ano da escola Aqui dentro E é isso Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer E eu achei um lugar pra guardar a mochila Eu deixo ela aqui embaixo E essa mochila aqui É uma minha mochila antiga também Tipo, do ano retrasado Da escola E eu não uso mais ela Enjoei da cor Enfim Não uso mais Aí eu acho que eu vou vender Ou doar Não sei o que eu vou fazer Mas por enquanto elas estão aqui embaixo Não tá me atrapalhando Aqui eu vou mostrar agora as gavetas pra vocês Nessa gaveta aqui, ó Eu coloco maquiagem Então tipo, isso tudo aqui é sombra É isso aqui é blush, no caso Aí aqui tem tipo, produto Tipo, base Base, corretivo Produto pra pele mesmo Tipo, tanto pra maquiagem Quanto pra cuidar mesmo da pele Tipo, pra espinha Enfim Aí aqui tem rímel E um batom Mais um rímel Corvex Enfim É basicamente maquiagem A gente não tem muito o que mostrar E parece ficar bagunçado Mas tipo, tá organizado Eu consigo me achar Então tá tudo certo E aqui temos A gaveta que tem Produtos De Skincare Digamos assim Aqui tem lip balm Isso aqui é a caixinha dos lip balms Isso aqui é um É muito legal, gente Eu ganho de aniversário Nem lembro Acho que foi de 14 anos É, aniversário de 14 anos É muito legal pra lavar o rosto Fazer limpeza de pele Essas coisas Aí é aquelas faixinhas Sabe, pra não cair cabelo na cara Isso aqui é argila Pra passar no rosto também Aí pincel E maquiagem Isso aqui é pra limpar pincel Aí aqui são pincéis De maquiagem Tipo, só pincel Que tem guardado aqui E o batom Também Basicamente isso Agora nessa parte Que eu falei que ia mostrar pra vocês Ó Gente, tá meio bagunçado Tipo Então não liguem Mas é porque assim Eu não sabia muito como arrumar Porque tem bastante coisa Aí eu tinha organizado mais ou menos Só que aí eu fui guardando mais coisa E eu tentei deixar organizado Tão vendo? Que parece que tá muito bagunçado Mas dá pra mexer Porque eu sei onde tá cada coisa Só que aparentemente Não tá organizado Mas enfim Aqui tem coisa de escola Tipo, do ano passado Aí aqui são os novos Materiais novos Aí tem estojo Com material também Caneta Aqui é basicamente coisa de escola Material escolar Essas coisas Aí aqui em cima tem tipo Papel Ah, nessa parte toda É basicamente material escolar E algumas outras coisas Que eu não sabia onde guardar Mas aqui tem Vários papéis Sabe? Enfim, gente Vocês já entenderam, né? Ó Tem coisa de higiene Tem mais coisa aqui embaixo Aí saindo dessa parte aqui Tem essa parede Que é basicamente do lado, né? É do lado no caso Que tem mais um quadro Tipo Aquele ali Pra colocar foto Pendurar foto E Tem mais foto Com as pessoas em especiais É o meu pai É a minha mamãe Eu e meus irmãos, gente Pra quem não sabe Eu tenho dois irmãos Meu irmão vai me matar Se ele ver esse vídeo Ver essa foto Ele não é mais assim, tá, gente? Meu irmão Tá lindão Gatão E aí minha irmã, olha Que bonitinho O cabelinho dela Cachadinho E eu Aí aqui tem Meu melhor amigo Meu melhor amiga Meu melhor amigo também Amo Aí vindo pra cá Temos a minha janela Né? Nada demais Olha o céu Que lindo, gente Tá muito lindo Enfim Aí é um terreno Que tá tipo vazio Então não tem mato Aí aqui tem a minha Cortina Nada demais Uma cortina normal Branca No blackout Aí aqui, gente Tem o meu piano Que ele fica Coberto, sabe? Com um pano assim Só que eu tirei Porque não é um pano Muito bonito Aí eu fiquei tipo Ah, vou tirar Pra gravar um vídeo Mas enfim Mas o piano Fica coberto Pra não ficar caindo Poeira Essas coisas Mas é isso É o meu piano Que eu trouxe Há pouco tempo Pra casa Aí ele fica aqui Aí o meu iPad Eu deixo aqui também Porque normalmente Eu pego partitura Essas coisas Tudo aqui E é isso O piano tá aqui Aí aqui tem um pedestal Que a gente não sabe Onde colocar ainda Mas provavelmente Não vai ficar aqui No meu quarto No meio do nada Mas por enquanto Tá aqui Só ignore Aí vindo pra cá Saindo aqui do piano Da janela Tem meu criado mudo Que ele fica tipo assim No alto Ele é suspenso Aí aqui em cima Eu deixo minha bíblia E livros que eu tô lendo E é isso Basicamente Ficam os livros Que eu tô lendo Aí tem essa caixinha Que é a caixinha Que veio minha caneca Do Stitch Mais uma coisa Do Stitch no meu quarto Aí aqui Tem alguns doces Olha Alguns doces É basicamente isso Aí aqui É um porta-joias Muito fofinho Que eu deixo Né Pulseira Anel Essas coisas Aí aqui É uma luminária Tipo uma luminária É uma lumináriazinha Que minha amiga me deu Que a mãe dela fez Pra mim No meu aniversário Muito fofinho Aí depois Esse adesivo daqui Brilha no escuro E dentro Tem umas lâmpadas Gente, que você acende Elas são coloridas Aí fica brilhando É muito lindinho, gente Sério Enfim Eu deixei aqui também Aí aqui A gaveta, gente Parece que tá muito balançada Mas juro que não tá Tá tipo organizado Só que tem muita coisa Igual as outras Enfim Igual praticamente tudo Mas aqui são óculos de sol Que eu quase não uso Óculos sem lente Álcool gel Pilha Aí aqui tem anel Cordão Aí aqui tem tipo Cordão, anel Tem algumas joias aqui Fano de ouvido Fano de ouvido Aqui, gente Tá muito balançado Porque isso aqui Era o negócio Que eu botava meus cordões Pendurava Ficava aqui em cima Só que quebrou Fiquei muito triste Eu tive que colocar assim Aí tá tudo embolado Enfim Mas é isso Aqui tem coisas aleatórias mesmo Tendi a luz Porque já tá escurecendo Mas enfim Aí saindo daqui, ó Sobe aqui E tem Minha cabeceira Que é assim Eu gostei dos detalhes dela Só essas tirinhas assim Aí botei esses dois quadros Eu sou apaixonada por eles, gente Sério Eu acho muito lindo E combinou muito com o meu quarto Porque o meu quarto É basicamente azul, roxo Assim, rosa Esse roxinho assim E é basicamente isso Tipo, o que eu tentei focar No meu quarto, sabe? E agora a minha cama, gente Ah, o meu controle Também fica ali normalmente Só que agora tava aqui em cima Porque antes que eu comecei a gravar Eu tava vendo TV Eu deixei aqui mesmo Mas enfim A minha cama Que tá com o edredom do Tá com a roupa de cama Do Harry Potter, gente Eu tô apaixonada por essa Roupa de cama Vou mostrar aqui, ó Tem meu travesseiro Que eu durmo com esse Esse daqui fica, tipo Na cama, assim Eu boto atrás Enfim Mas eu durmo mesmo com esse Aí tem esse, né? Que tá com a fronha Aí tem essa almofada Que é muito gostosinha O state de novo Mas no state tem esse Que é maior Tem o menorzinho Enfim E tem também a princesa caroço Que tá aqui na cama É isso, eu acho Eu sou apaixonada Pela minha cama É isso Aí aqui do lado Tem a minha ring light Normal Ela fica aqui no cantinho Porque não me atrapalha Enfim Fica aqui Antes de mostrar meu armário, gente Eu vou mostrar pra vocês Meu tapete, ó Não liguem Porque ele tá meio emboladinho E eu não tô conseguindo ajeitar Mas, enfim Meu tapete De pelinho Muito gostosinho E meu armário, gente Que ele é em formato assim De L Ó E é isso Não tem muita coisa não Vou mostrar por dentro agora Ó Minha luz também Não sei se vai que vocês querem ver Meu lustre É, tipo É, tipo É um lustre, né Enfim Eu gosto muito também E é isso Agora eu vou mostrar o armário Ó, gente Essa aqui A primeira parte Tipo, do armário São duas portas E você abre as duas E fica um lugar só Sabe Fica grande Grandão assim Aí são quatro prateleiras Quatro, né Um, dois, três, quatro É Quatro prateleiras E tem isso aqui também Basicamente cinco É, são cinco E quatro gavetas Quatro gavetas Aí pra você abrir a gaveta Você tem que abrir as duas portas E é isso Mas agora eu vou mostrar pra vocês Lá em cima Lá em cima tem as caixinhas dos meus públicos Aí aqui tem Eu devo dar roupa de cama e tals Aqui tem mais roupa de cama E aqui embaixo Eu deixo Produtos de Beleza Cosméticos É isso, né Cosméticos Deixo cosméticos Então, tipo, aqui tem Hidratante Protossolar Sabonete Aqui tem coisas que eu ganhei de aniversário Tipo Sabonete Aquilo ali também Que é esfoliante, sabonete Enfim Aqui basicamente creme Hidratante e tals Aí aqui são os perfumes Desodorante Produtos de pele Produtos de pele também Aí lá atrás tem uma malhetinha Que ficavam meus esmaltes Coisas de fazer unha Só que agora estão nessa caixinha Que tem escrito meus esmaltes Não sei se dá pra ver Aí ali é uma caixinha com Acessórios pro meu celular Essas coisas Não consigo mostrar direito Mas enfim Bastante coisa Aí aqui são meus brincos também Aí aqui embaixo Ficam roupas Ficam minhas roupas Aqui são meus cropped Sabe, cropped assim Com manga e tals Aqui são blusinhas básicas Lisas, sem nenhuma Estampo nem nada Só lisas Aqui tem mais cropped Só que esses aqui são Sem manga E são mais fresquinhos E tals Aí aqui são blusinhas Eu acho que tem cropped também Aqui eu não sei Mas são todas as blusinhas aqui Sem manga Bem fresquinhas Aí aqui tem Umas roupas mais de sair Assim, tipo Mais arrumadinhas Mas que também São mais fresquinhas Aqui São umas roupas Que eu quase não uso Literalmente É muito difícil Tipo, esse cropped aqui Que ele é bem Pra infesta Essas coisas Eu quase não uso Só em festa de 15 As vezes Enfim Aí aqui tem uma blusa De manga Que eu também não uso Porque no calor Que tá, tipo Eu não costumo usar Blusa de manga Eu uso Manetom mesmo Boto o casaco Por cima das roupas E é isso E tem também Body Aqui embaixo Enfim Não vou conseguir mostrar Aí aqui pra frente Tem Aqui tem blusão Tem alguns blusões Tem também roupa Tie-dye Blusa Tie-dye No caso Aqui Tem dois vestidos Que eu quase não uso vestido Mas tem dois vestidos aqui E bandana Duas bandanas Aqui são meus casacos Que são aqueles mais fininhos Sabe? Tipo, corta-vento Essas coisas Aí eles estão aqui, ó Esses quatro aqui E minhas máscaras, gente Que, né Agora faz parte também Aí aqui embaixo Temos pijamas Aqui tem pijamas Ali atrás tem tipo Pijama de frio Aqui tem umas blusinhas Tipo, de personagem Uma coisa mais assim Que eu uso tanto pra sair Quanto pra ficar em casa Aí aqui são cropped Que eu uso mais Pra ficar em casa Mas de vez em quando Eu saio também E tem umas roupas aqui Umas blusas que São tipo de peças Que eu já fiz Que eu uso Em casa, às vezes Pra dormir Quando eu vou dormir Na casa de alguém Desse lado aqui Tem moletom Ó Moletom, moletom Só moletom Mesmo Sem zíper Sabe? Aqueles fechados Aí aqui são tocas de cetim Que eu uso pra dormir Quando eu quero que meu cabelo Fique bonito no dia seguinte Aqui tem cinto Que eu não sabia onde colocar Eu coloquei aqui Que sobrou um espacinho Basicamente isso, gente Ó Essa gaveta aqui É de roupas íntimas Mas então Tipo, não vou mostrar muito Vou mostrar só esse lado aqui Que tem meias Que tem bastante meias Até aí Tentei organizar mais ou menos Aí pra esse lado aqui Tem calcinha sutiã Não preciso mostrar Na segunda gaveta Tem shorts Todos os meus shorts Estão aqui Tem tipo esses aqui Mais larguinhos De academia Tem outros assim Mais diferentes Tipo, tie-dye Esse branco com detalhe Enfim Tem vários aqui Todos os meus shorts Estão aqui Aqui na terceira gaveta Tá meio bagunçadinha, né? Mas A gente ignora Moletom Calça legging Tem uma saia longa Que eu usei no ano novo Tem essa calça jeans Que eu também sou apaixonada Aí aqui tem saia, ó Saia Essa gaveta é basicamente Calça, saia E macaquinho E aqui na última gaveta Tem biquíni E Coisa de praia, assim E também tem de frio Que eu não tenho muita coisa Mas basicamente aqui Desse lado eu coloco As coisas de frio Toca Cachecol Essas meias mais grossas Assim Aí desse lado Eu coloco coisa de praia Então tem biquíni Canga Shortini pra praia Essas coisas Inclusive tá até faltando Um biquíni Porque eu fui pra praia ontem Daí ele tá secando Mas é isso Saindo daqui Vindo pro lado Tem essa porta aqui Aí nesse Nessa parte Eu escolhi colocar cabideiro Então tem o cabideiro que é É isso aqui Só de cabideiro E eu coloquei calça Calça jeans Assim Eu coloquei pendurada aqui Minhas calças Coloquei Esses casacos assim Mas que não sabia onde colocar Esse daqui Que é um casaco jeans Que parece até uma jaqueça Mas ele é bem Sabe Diferente Tem Isso daqui Que é um colete Muito fofinho Isso daqui Também é tipo Sobretudo Só que ele é assim Meio transparente Tão vendo E aqui tem vestido Longo também Aí aqui embaixo Tem bucket E boné Nessa caixa tem Álbum São tipo Fotos Sabe Álbuns de fotos Tem um uno ali Aqui embaixo Tem mais foto É Caixa da minha skylight Aí ali em cima Tem jogos E lá em cima Tem uns sapatos Que eu não uso tanto Tipo De dança Quando eu fazia sapateado Quando eu fazia peça Também tem sapatos Que eu não uso Mas eu posso precisar um dia E eu deixei lá em cima Aí vindo aqui pro lado Né Tipo Fez o L aqui Gente Ali em cima Tá meio desorganizado Tipo Muito Porque eu não alcanço Eu tenho que ficar pulando Assim pra colocar E quando eu fui pular Acabou ficando assim Embolado Esqueci de arrumar Mas enfim Aqui tá bagunçado Mas tem roupa de cama também Lá em cima tem almofada Aqui embaixo Eu botei mais cabideiro também Né Pedi pra eu botar Então Aqui eu coloco casaco Esses abertos assim Tipo Sabe Que tem zíper Eu coloco aqui Esses aqui também De adrejo Eu coloquei aqui Aí aqui tem vestido Mais calça Moletom Tipo Sobre Mas sobretudo também Sabe vocês Que você bota por cima assim Eu esqueci o nome Tem outro nome também Aqui embaixo tem umas bolsas Um cofrinho Lá atrás também tem necessaire Aí aqui embaixo tem Parece que tá muito bagunçado também Mas eu coloquei as almofadas Não tinha como organizar Só fui tipo botando assim Tentando organizar Aí eu coloquei as almofadas aqui Algumas também Olha A casa que não coube também Aí aqui tem uma caixa de boneca Barbie Essas coisas minhas Que eu Acho que eu escolhi guardar E aqui embaixo Tem Sapato Não estão todos os sapatos aqui Tem alguns lá fora Que quando eu uso Às vezes eu deixo lá do lado de fora Porque eu não gosto de ficar entrando Com o sapato Dentro de casa Mas enfim É isso Aqui ficam os sapatos É isso Terminei de mostrar pra vocês Tudo Então agora eu vou dar uma visão geral Do quarto E vou finalizar o vídeo Eu vou dar uma visão geral Eu vou dar uma visão geral É isso É isso gente Foi esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Se gostaram Deixe seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos Compartilhar o vídeo com seus amigos Familiares Com todo mundo Deixar aqui nos comentários Se vocês gostaram Quais vídeos vocês querem ver Me sigam nas redes sociais Que estão na descrição do vídeo Tá bom Os links estão lá Também vou deixar aqui Meu Instagram É isso Curtam, se inscrevam, compartilhem Ativem o sininho Pra vocês não perderem nenhuma novidade Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau